E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos da Série B que abrem aí a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? E antes de eu passar a análise para vocês, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações, né? Porque sempre que eu postar vídeo por aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Nós temos aqui 4 confrontos hoje e o primeiro deles começa às 16 horas lembrando que hoje eu vou fazer uma live acompanhando todos esses jogos com vocês então fiquem ligados aqui no YouTube e também se ainda não faz parte do Telegram, entra lá porque quando eu iniciar a live eu mando o link lá para vocês, beleza? E aí começando aqui sobre o jogo do Figueirense e Chapecoense, um clássico catarinense aqui que inclusive esse final de semana tem alguns clássicos interessantes o Figueirense vai jogar dentro de casa, na última acabou perdendo ali para o CSA de 3x0 e o time da Chape conseguiu fazer uma vitória ali com placar mínimo para cima do Botafogo de São Paulo e é importante a gente saber que nesse caso aí, nesse confronto, o Figueira tem muitos desfalques por conta do Covid-19, está tendo um surto no elenco então acho que até por isso o Figueira não conseguiu segurar o CSA e agora nós temos um jogo contra a Chape, que é um adversário bem complicado também e que no meu ponto de vista pode muito bem vencer essa partida ou empatar essa é a tendência do jogo, né? Chape venceu ou empatar e a linha que eu precifiquei foi o menos 0,25 então, no meu ponto de vista, essa linha está justa é um jogo para se trabalhar no live, vamos ficar atentos aí se a odd melhora para a gente poder fazer alguma coisa a favor da Chapecoense no jogo do Operário contra o Confiança esse jogo acontece às 16h30 o Operário Ferroviário vem para esse jogo depois de uma vitória para cima do Oeste e o Confiança vem duas vitórias seguidas para cima do Náutico e para cima do CRB dois adversários de vermelho, que inclusive eu sou torcedor do Sergipe e infelizmente o Confiança joga melhor contra os times de vermelho e aí nós temos aqui esse confronto que é complicado o Confiança está evoluindo bastante na competição tem o retorno de jogadores importantes que estavam afastados por conta de Covid-19 e para esse jogo contra o Operário o que vai favorecer mais o Operário é a questão do mando de campo o Operário vai jogar em casa e por isso tem uma leve vantagem no meu ponto de vista a linha, eu acho que está justa no menos 0,25 foi isso mesmo que eu precifiquei é o que o mercado está oferecendo então não tem muita coisa a se fazer a tendência desse confronto, no meu ponto de vista é o Operário vencer ou empatar, beleza? com mais tendência para empatar do que para vencer e do lado do... no confronto do Cuiabá contra a Ponte Preta esse jogo já vai ser à noite, às 18h30 o Cuiabá vai jogar em casa tem um excelente aproveitamento no seu estádio aqui se a gente puxa dentro de casa o Cuiabá em 7 partidas venceu 5, empatou 2 e ainda não tem nenhuma derrota então aproveitando muito bem os seus domínios conseguiu vencer quase todos os jogos e vai enfrentar a Ponte Preta que não vive um bom momento apesar de ter vencido o Clássico contra o Guarani por 2x0 mas o time da Ponte Preta caiu bastante de rendimento que vinha tendo ali no índice da competição e está na terceira colocação, mas pode muito bem cair aí se o rendimento dentro de campo influenciar diretamente nos resultados então, pelo bom momento que o Cuiabá vive dentro de casa a tendência é que ele possa vencer ou empatar essa partida também inclusive a precificação que eu fiz foi o menos, era o 25 é isso que o mercado está oferecendo, está bem justo esses três primeiros jogos bem justos o mercado mas é isso, não tem muito o que se fazer nesses confrontos a não ser que algum dos times que são mais limitados como é o caso da Ponte, Confiança, o Figueirense abrir o placar e a gente tentar buscar o menos 025 no live a favor dessas equipes mas por enquanto é isso mesmo, está tudo justo no confronto do América Mineiro contra o Náutico esse confronto vai ser o que vai fechar aqui esses jogos de sexta-feira, 19h15 o América vai jogar dentro de casa, é favorito no meu ponto de vista apesar de ter alguns desfalques ali para esse duelo mas o time vem de uma boa vitória contra o time do Vitória jogando fora de casa e o Náutico vem de duas derrotas vem de um empate e duas derrotas na última empatou contra o Paraná mas poderia muito bem ter vencido aquele jogo no melhor momento do Náutico dentro de campo teve o apagão e faltou energia no estádio o jogo foi parado por quase uma hora parado voltou no finalzinho, os atletas muito frios e o Náutico não conseguiu render a mesma coisa que estava rendendo então avaliando aquele jogo, avaliando o jogo do América também eu não acho que essa linha era para estar no menos 1 eu acho ela muito esticada como eu falei, o América tem um certo favoritismo mas eu acho que não é para tanto então por isso eu vejo valor aqui do lado do Náutico no Handicap Asiático mais 1 lá na White at Bet está pagando 1,90 então essa é a minha sugestão que eu deixo para vocês mais 1 a 1,90 lá na White at Bet se você ainda não tem conta, o link para a escala chata está na descrição aproveita o bônus 100% até 200 reais para você poder realizar seu primeiro depósito e realizar suas apostas no excelente caso de apostas que eu trabalho que eu recomendo para os meus seguidores na descrição também vai ter o link do canal no Telegram para que você possa entrar e meu site sedefretes.net que lá tem análise de outros jogos inclusive a análise do jogo do Brasil está lá é só você acessar sedefretes.net conferir lá a análise do jogo do Brasil contra a Bolívia e de outros campeonatos também tem um curso gratuito lá disponível para vocês é só acessar, beleza? tamo junto, qualquer dúvida, qualquer sugestão deixa nos comentários e lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e aí e aí e aí Obrigado.